Fala galera, beleza? Andresson Santos aqui do perfil Dicas Cartola, tudo sobre Fantasy Games você encontra aqui e hoje a gente vai gravar o nosso vídeo, a escalação do nosso time principal para a 11ª rodada do Cartola FC. Lembrando que essa rodada tem apenas 7 jogos válidos, tá? Flamengo e Goiás não vale para essa rodada, Corinthians e Bahia também não valeu para essa rodada e São Paulo e Atlético Paranaense aconteceu no mês passado em agosto. Então são poucas equipes para a gente poder escolher, para a gente poder escolher jogadores delas e também tem as Copas de Meio de Semana, as Copas, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores que acaba atrapalhando um pouquinho aí a gente na hora de escalar nossos times mas mesmo assim temos boas opções para a gente poder escalar nessa rodada e caso haja alguma mudança nas nossas equipes, siga a gente lá no Instagram que a gente está sempre atualizando o nosso time por lá, está aparecendo aqui embaixo nesse quadradinho embaixo aqui de mim, lá a gente coloca todas as atualizações da rodada e também das nossas equipes, beleza? Qualquer atualização que tiver vai ser anunciada oficialmente lá no nosso perfil no Instagram então é muito importante que você siga a gente em todas as redes sociais e principalmente no Instagram, beleza? Vamos começar aqui a montar o nosso time na última rodada, aquela rodada pífia, né? Uma das piores rodadas de todos os tempos do Cartel FC nós fizemos 31 pontos de acordo com as ligas que a gente participou, a gente está na média mesmo sendo uma pontuação baixa, a gente estava na média porque um monte de gente na nossa liga fez ali no máximo 50 pontos, 40, 30 pontos então a gente está na média teve gente que pontuou pior do que a gente mas a gente está na média então se todo mundo foi mal e a gente também foi mal, a gente está na média a gente tem que olhar por esse olhar teve gente que fez 100 pontos? teve gente que fez 100 pontos mas você está disputando com eles? sim ou não? sua resposta é não então você não precisa se preocupar precisa se preocupar dentro da liga que você participa então no nosso caso a gente está dentro da média a gente fez 31 pontos a gente vai substituir alguns jogadores da nossa equipe aqui deixa eu limpar aqui a gente foi de Wilson na última rodada a gente dobrou a zaga do Palmeiras infelizmente o Palmeiras perdeu o SG ali para o esporte o Internacional no esfala a gente foi de Guga de lateral não tem problema, o Aranda me tomou mas a gente estava confiante na nossa escolha o Fernando Sobral e o Edson não foram muito bem o Nenê foi muito bem fez dois gols contra o Corinthians o Luciano deixou a desejar o Marinho como sempre imitando jogou poucos minutos e fez gol e o Sasha que foi uma grande negação mas foi uma ótima escolha perdeu um pênalti, fez um gol impedido acontece mas caso ele tivesse feito os dois gols ali que era para ter acontecido mas não aconteceram ele teria estourado ninguém ia estar falando mal dele mas foi uma boa escolha a gente não se arrepende das nossas escolhas nessa última rodada então vamos vender todo mundo aqui vamos escalar o nosso time de liga clássica o nome do nosso time é o Dicas Cartola Underline BR 2 pontos freemium depois eu coloco aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem e também poderem seguir a pontuação do nosso time a gente estava em uma média de 70 pontos por rodada até essa última rodada que a nossa pontuação foi muito baixa aconteceu, jogou a nossa pontuação a nossa média de pontos por rodada lá para baixo se não me engano agora a gente está na casa de 66 pontos mas dá para recuperar uma rodada não muda muita coisa a sinal da sua pontuação caiu mas a gente segue com o mesmo trabalho com a mesma filosofia utilizando a mesma estratégia em apostar em jogadores regulares rodada ao rodada de acordo com os adversários beleza? lembrando aqui gente nosso patrocinador Catimba Scores assim que acabar a live eu vou montar um time para eu colocar aqui lá no Catimba eu vou colocar um time para a liga mensal e uma também para a liga de tiro curto que você pode selecionar de acordo com a estratégia que você quer utilizar então tem rodadas de liga de tiro curto a 10 reais mensal a 45 reais vale muito a pena ligas de turno a 100 reais e a liga anual também que custa 200 reais vale muito a pena de acordo com o que você quer sua estratégia vai lá e coloca cara você vai colocar valores a partir de 10 reais esse valor pode voltar para você com um valor muito muito elevado vamos fazer aqui uma análise dos jogos da rodada lembrando que esses dois primeiros jogos aqui não valem pontos para o cartão LFC que são São Paulo até de Paranaense Corinthians e Bahia não valem e também Flamengo e Goiás vejam que o jogo é só em outubro estamos em setembro Red Bull e Ceará eu vejo o Ceará como favorito para essa partida Red Bull vem muito mal apenas uma vitória no campeonato brasileiro o Ceará entre altos e baixos eu vejo como favorito venceu o Brusque no meio de semana na Copa do Brasil vai chegar para esse jogo um pouco mais tranquilo então ele pode se dar o trabalho de poupar alguns jogadores mas ele está bem conceituado no meio da tabela não tem que se preocupar tanto assim com a Copa do Brasil já que construiu um bom resultado no meio de semana Fortaleza e Inter eu vejo um joguinho um pouquinho mais complicado aqui e aí eu explico o porquê o Fortaleza a princípio ele está tranquilo não tem jogo de meio de semana o Internacional ele tem em breve vai ter um Grenal válido pela Libertadores e deve sim poupar jogadores contra o Fortaleza para quem faz parte do nosso plano de sócios que eu comentei com vocês aliás se vocês quiserem saber mais sobre o nosso plano de sócios acesse o link aqui na descrição do nosso vídeo a gente faz toda a rodada uma análise do pré e durante a rodada então aqui por exemplo a gente fala a análise de arbitragem rodada a rodada o conteúdo exclusivo sobre as 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro análise rodada a rodada a gente informa muito sobre pontos conquistados e acedidos cobradores de bola parada sempre atualizado rodada a rodada tem direitos a lives exclusivas indicações por posição também montamos times para auxiliar os sócios então talvez eles tenham alguma dúvida sobre algumas posições a gente monta time de acordo com as nossas indicações notícias em tempo real sobre todas as equipes do Campeonato Brasileiro dicas não por achismo a gente vai estudar muito sobre aquele jogador sobre aquela equipe para a gente poder indicar jogadores para os nossos sócios e um conteúdo educacional toda rodada a gente indica para os nossos sócios ó, essa rodada está boa para apostar essa rodada está boa para você investir mais em valorização rodada está boa para você ali com o pé no chão então ser um pouquinho mais ousado então toda rodada a gente faz um trabalho um estudo diferencial e para quem é nosso sócio lá a gente já indicou para eles que esse jogo aqui Fortaleza e Inter pode ser um jogo com muitas faltas que pode ter muitos cartões então a gente indicou isso aqui para eles e a princípio o Inter deve vir com um time misto não acredito que o Inter vai com um time titular para esse jogo contra o Fortaleza então eu vejo um jogo bem ali equilibrado acho que pode dar um empate ou então até mesmo uma vitória do Fortaleza Atlético Goianiense e Atlético Mineiro um jogo bastante interessante porque o Atlético Goianiense tem um jogo de volta pela Copa do Brasil ele perdeu o primeiro jogo para o Fluminense fora de casa porém é uma equipe que até o momento ele vai focar seus esforços para a Copa do Brasil no jogo de volta já contra o Fluminense e o Atlético Mineiro ele só tem apenas o Campeonato Mineiro para disputar nesse semestre então o São Paulo ele tem bastante tempo para treinar preparar sua equipe rodada a rodada e eu vejo como Atlético Mineiro como favorito contra esse Atlético Goianiense que tem evoluído dentro do Campeonato Brasileiro mas ao meu ver vai focar um pouquinho mais de esforço dentro da Copa do Brasil Grêmio e Palmeiras um jogo bastante equilibrado eu vejo o Palmeiras com um leve favoritismo e aí eu explico o porquê o Grêmio está com diversos desfalques para poder jogar está sem a sua dupla de zaga praticamente a linha defensiva toda reserva desfalques importantes também do setor de meio para frente e aí está dependendo muito de resultados para poder classificar para a próxima fase da Copa Libertadores então o Grêmio está um pouquinho enrolado tem o Renato Gaúcho bastante pressionado então eu vejo o Palmeiras como um pouquinho favorito contra o Grêmio o Palmeiras já é um pouco mais confortável já praticamente classificado para a segunda fase da Libertadores então o time que vai chegar um pouco mais tranquilo para esse duelo e tem chances de sim de conquistar um bom resultado fora de casa tem o William Bigode que está vindo muito bem nos últimos jogos nos últimos cinco jogos se não me engano já são três gols marcados então o Palmeiras vem muito bem para esse duelo Curitiba e Vasco Curitiba como eu comentei não tem um ataque tão bom nesse campeonato brasileiro apenas sete gols marcados sendo desses sete gols três contra o Goiás aquele jogo maluco de três a três contra o Goiás fora de casa eu vejo o Vasco um pouco favorito para esse duelo até porque o Vasco é um time bem mais organizado bem mais arrumado tem jogadores ali bem mais interessantes que o Curitiba então eu vejo um pouco de favoritismo para cima do Vasco Botafogo e Santos eu vejo o Santos um pouco mais favorito do que o Botafogo para esse duelo o Santos tem jogadores tecnicamente um pouco melhores é um jogo bem difícil assim não é tão fácil de ser analisado mas mesmo assim eu vejo o Santos um pouco mais favorito que o Botafogo para essa partida ainda mais se o Marinho jogar o Marinho ainda é dúvida a gente não sabe se ele vai jogar mesmo nesse jogo contra o Botafogo mas eu vejo o Santos ali um time um pouco mais organizado o Botafogo não vem tão bem um time que empata muito e tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro então eu vejo o Santos como um grande favorito para esse duelo lembrando que o Botafogo também tem jogo de meio de semana na Copa do Brasil foi bem no primeiro duelo contra o Vasco venceu de 1 a 0 mas esse é um jogo bem difícil tá no meu modo de ver e o Santos empatou pela Copa Libertadores no meio de semana mas mesmo assim eu vejo como favorito nesse duelo contra o Botafogo e Sport e Fluminense é um jogo bem difícil também de analisar não é tão fácil assim o Sport desde que chegou o Jair Ventura o Sport tem evoluído tem crescido aí de produção nos últimos jogos no comando de Jair Ventura tem o Leandro Barça no comando de ataque tem o Thiago Neves que chegou agora que querendo ou não pode dar um up nesse time é uma opção técnica bem interessante ali para o time do Jair Ventura e o Fluminense que venceu fora de casa o Atlético Goianiense desculpa venceu em casa o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil por 1 a 0 eu vejo como um pouco favorito até porque tem opções melhores e tem um elenco um pouquinho melhor do que o Sport então eu vejo o Fluminense com uma leve vantagem para esse duelo lembrando também que o Fluminense vem muito melhor na tabela de classificação desde o Campeonato a 0 beleza então essas aqui são as minhas análises para essa rodada uma análise um pouco mais resumida se você quiser saber mais detalhes mais informações sobre esses jogos sobre os duelos como que essas equipes chegam para esse jogo convido a vocês a conhecer o nosso plano de sócios que a gente fala bastante muito mais aprofundado com muito mais informações muito mais detalhes o porquê de cada um é favorito quem é quem está quem está fora desses jogos quem vai jogar se essas equipes ganham ou perdem com alguns prováveis alguns esforços para essa rodada combinado? então essa aqui é uma breve análise para essa rodada vou começar a montar aqui a minha equipe de acordo com isso que eu expliquei aqui para vocês eu vejo o Fernando Miguel com uma boa opção segura de goleiro para essa rodada lembrando Coritiba que nem eu comentei para vocês a minha equipe tem sérios problemas ofensivos de marcar gols então eu vejo o Fernando Miguel com uma boa opção de goleiro para essa rodada lembrando que ele vem muito bem com defesas difíceis com SGs vou até abrir aqui para vocês darem uma olhada já são 10 defesas difíceis em 9 jogos praticamente metade dos jogos sem sofrer gols 9 gols sofridos mas é um goleiro que tem uma boa média de pontos eu acredito que na minha opinião vai ser uma boa opção de goleiro regular eu estou montando um time de liga clássica então buscando regularidade eu vejo o Fernando Miguel como uma boa opção de goleiro para essa rodada do Cartola FC entre essas opções tem o Gatito Fernandes que pode ser uma boa opção de goleiro para essa rodada para você que vai para uma liga de tiro curto o Jean goleiro do Atlético Goianiense pode ser uma boa alternativa e o Vanderlei também porque são goleiros que vão ser bastante exigidos com defesas outras opções de goleiros o Wilson me perguntaram do Wilson acho que o Wilson é uma boa para o Rio do Pitaco assim também como o João Paulo acho que para o Rio do Pitaco são goleiros interessantes você quer escalar no Cartola FC então para tiro curto acho que vale a pena o Wilson nem tanto para essa rodada muita gente também me perguntou do Everson o Everson historicamente desde a época de Santos e Ceará é um goleiro bom para SG defesa difícil nunca foi o ponto forte dele e o Everton também goleiro do Palmeiras pode ser uma boa apostinha para essa rodada também junto com o Fernando Pras goleiro do Ceará laterais do nosso time eu vou colocar o Egídio vou colocar o Egídio lateral do Fluminense o Fluminense vai jogar fora de casa contra o Esporte o Egídio ele tem uma boa média de pontos jogando como mandante como visitante pontua bem com assistência com passe para finalização também com desarme então é um lateral bastante regular que eu tenho gostado muito nessas últimas rodadas dentro do Cartola FC e o nosso outro lateral a princípio vai ser Felipe Jonathan dos Santos vai enfrentar um Botafogo fora de casa ele tem pontuado bem com finalizações com desarmes também tem marcado gols isso é muito bom muito importante um lateral que também pontua com outros scouts como por exemplo com gols então na nossa opinião o Felipe Jonathan ele tem uma boa regularidade de pontos a gente acredita que ele vai pontuar bem fora de casa tá essas aqui são as nossas opções de laterais isso porque eu estou colocando Felipe Jonathan porque eu estou trabalhando num cenário que por exemplo o Marinho deva jogar tá então se o Marinho vai jogar ele vai potencializar também o jogo do Felipe Jonathan junto com o Soteudo tá junto com os pontas do Santos outras boas opções de lateral Victor Luiz caso o Marinho não jogue pode ser uma boa eu vejo já que o Pikachu também é uma boa lembrando que o Curitiba cede bastante desarmes aí para laterais que jogam contra ele tá Nicolas lateral da Tético Mineiro até onde eu sei ele não deve jogar então fique atento quem está querendo colocar o Nicolas Bruno Pacheco pode ser uma boa opção para tiro curto o Vinha do Palmeiras também é uma boa opção de lateral para essa rodada o Calegari também vem me surpreendendo um lateral bastante interessante que vale a pena você também colocar na sua equipe para essa rodada do Rei do Pitaco tá laterais da Tético Mineiro também são uma boa para essa rodada principalmente o Guilherme Arana porque ele deve enfrentar ali o Dudu lateral do Atlético Goianiense bater de frente com ele e ele cede bastante desarme também então Guilherme Arana também pode ser uma boa opção para essa rodada tá vamos lá para a nossa dupla de zaga nossa dupla de zaga será Leandro Castan com ele campo mesmo sem SG ele tem pontuado bem ele deve voltar para essa rodada no duelo contra o Curitiba é um zagueiro que parou de sair aquele zagueiro da temporada passada que cometia muitas faltas e tá cometendo poucas faltas e fazendo muitos desarmes isso é muito bom porque o Leandro Castan tem essa capacidade e não precisa ser esse zagueiro faltoso um zagueiro que vai muito para o duelo muito para o combate ele tem técnica ele consegue fazer desarme então para essa rodada a gente vai de Leandro Castan lembrando que a média dele é muito boa ele tem apenas três SG's atuando pelo Vasco então vejam aqui tem seis pontos sete pontos sete pontos 4.6 2.3 3.1 aqui são jogos que ele não conseguiu boas pontuações mas é um zagueiro bastante interessante que vale a pena a gente escalar nessa rodada e eu vou de Hever Hever não desculpa Júnior Alonso Atlético Mineiro até porque ele deve enfrentar um adversário que vai focar um pouco mais na Copa do Brasil do que no Campeonato Brasileiro lembrando que mesmo sem SG ele vem pontuado muito bem então a gente vai de Júnior Alonso para essa rodada outras opções de zagueiro tem o Hever que é muito forte na bola aérea junto com Júnior Alonso mas como ele tem uma altura um pouco maior ele deve levar vantagem Felipe Melo deve voltar nessa rodada contra o Grêmio se você quiser apostar ali no arreglo de tiro curto o Felipe Melo pode ser uma boa Lucas Veríssimo zagueiro do Santos também uma boa Ricardo Graça também uma boa zagueiro se você quiser dobrar com o Leandro Castanho pode ser uma boa se você quer apostar no arreglo de tiro curto eu vejo que vale a pena você olhar um Sabino vai que o Curitiba tem um pênalti a favor dele o Sabino é quem cobra pênalti a mesma coisa do Iago Maidana são dois zagueiros que pontuam muito bem com pênaltis então eles são os cobradores oficiais de pênaltis das suas equipes eles podem ser boas opções Lucas Claro também é um zagueiro bastante interessante eu gosto bastante do Fluminense pode ser uma boa o Luan Pérez pode ser uma boa também para essa rodada já o Matheus Gilçá não vejo como uma boa opção de zagueiro para essa rodada e se você também quiser apostar em um zagueiro o Paulão também pode ser uma boa é um zagueiro que tem cometido poucas faltas e tem uma média bem interessante de desarmes por jogo tá então a nossa linha defensiva para essa rodada a princípio lembrando que a confirmação do nosso time é amanhã tá uma hora antes do mercado fechado a gente confirma se tem mudanças ou não na nossa equipe então a nossa linha defensiva a gente apostar em jogadores é que tem grande probabilidade de segurar SG na rodada que é Fernando Miguel zagueiro do Vasco nas laterais Felipe Jonathan dos Santos e Egídio Fluminense laterais muito bons que tem pontuado bastante com desarmes e também com escouts ofensivos e nossa dupla de zaga Leandro Castan que com ele em campo mesmo Vasco sem SG tem pontuado bem e Júnior Alonso zagueiro do Atlético Mineiro vamos agora escalar nosso trio de meias não posso deixar de fora esse cara aqui Fernando Sobral um jogador bastante interessante jogador que tem pontuado muito bem com desarmes ah Anderson mas ele não foi muito bem na última rodada contra o Flamengo e na penúltima também não tudo bem mas não é por conta disso que você não vai escalar um jogador num jogo tão favorável contra o Red Bull o Red Bull tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro e cede muito mas muito desarme para a meia e eu acredito que Fernando Sobral se for jogar mesmo é uma boa opção para essa rodada ele tem uma média incrível de 5 5,4 pontos e ele pontua muito bem sem com essa assistência então se ele faz um gol ou dá uma assistência para gol então até finalizar na trave a pontuação dele sobe para mais de 9 pontos na rodada tá o nosso outro meia aí é um meia bastante interessante que tem vindo muito bem que é o Benítez meia do Vasco o cara vem pontuando muito bem dentro do cartário FC seja com desarme seja com assistência seja com finalização é um cara que corre o tempo o campo inteiro e contra o Curitiba ele deve pontuar muito bem lembrando que é contra o Curitiba fora de casa o Curitiba ele vai querer se expor um pouquinho mais para querer conquistar uma vitória jogando em casa e o Benítez pode ser uma boa opção porque é um cara que arma cria finaliza conclui desarme é um cara que está presente em todo o campo toda a parte do campo então é bastante interessante até o mapa de calor dele é bastante interessante a gente dá uma analisada é um jogador que destrói que constrói jogadas para o Vasco então pode ser uma boa para essa rodada lembrando que é o nosso time de liga clássica que a gente está apostando em jogadores bastante regulares para essa rodada Martim Benítez do Vasco ele tem bons scouts então 8 jogos 28 desarmes quase que 3 desarmes por jogo ele faz tem assistência tem finalização tem falta a sofrir então um meia bastante interessante só uma última rodada que negativou mas é um meia bastante interessante e outro meia que a gente vai colocar na nossa equipe aí já é um pouquinho de aposta para essa rodada mas a gente está bem confiante nessa aposta que a gente vai colocar se a gente levar em consideração que o Inter deve vir com uma equipe mista e o Fortaleza vai com sua equipe titular o Juninho meia do Fortaleza pode ser uma boa opção veja no gráfico que ele está em franca evolução dentro do cartão UFC é o cara da bola parada é o cara que ele desarme e constrói jogadas para sua equipe o Fortaleza o Fortaleza tem evoluído rodada a rodada tem melhorado mesmo com derrotas ou vitórias o Juninho ele tem evoluído muito bem já tem um gol marcado uma assistência e tem 18 desarmes então a média de 2 desarmes por jogo e contra o Inter que deve vir com o time reserva eu acredito que ele deve pontuar bem tá então lembrando sempre essa que é uma prévia da nossa equipe qualquer alteração que a gente tiver a gente vai postar lá no nosso perfil do Instagram e o Juninho é um jogador bastante interessante desde o tempo de Bahia no ano passado no Fortaleza e nessa temporada ele tem evoluído tem melhorado começou mal mas tem evoluído tem jogado bem e é uma boa opção é uma aposta para o nosso time que a gente está colocando nessa rodada apenas uma aposta nessa rodada lembrando que na última a gente colocou algumas apostas umas foram bem outras não então o Juninho é a nossa aposta de meia para essa rodada outras boas opções para essa rodada se você quiser apostar no Alisson jogador bastante regular no Cartola FC tem pontuado tão bem Matheus Galdezano eu não sei se ele vai pontuar eu não sei se ele vai jogar com o Jorginho ele não tem tido tanto espaço assim contra o Curitiba vamos ver se o Jorginho vai colocar ele para jogar ou não o Vina meia do Ceará é uma ótima opção também ele só não vai dobrar porque a gente está colocando o Sobral porque o Sobral tem sido muito mais regular mas o Vina pode ser uma boa opção um meia bem ofensivo que aparece dentro da área fora da área está criando está armando pode ser uma boa opção para essa rodada se você quiser ser um pouquinho mais ousado tem o Gustavo Ferrares tem o Edson também o volante do Atlético Goianiense que é muito bom tem mantido uma ótima regularidade dentro do Cartola FC se você quiser também apostar no Bruno Nazário nessa rodada pode ser uma boa também um meia que constrói bastante ele dá assistência para gol o Matheus Babi na última rodada na Copa do Brasil o Raul para quem lembra dele nos tempos de Vasco pode ser uma boa opção também ele tem sido também o cara da bola parada do pênalti ali do Red Bull para a Ventino pode ser uma boa também Gabriel Menino um garoto da bola parada do Palmeiras também pode ser uma boa opção para essa rodada numa liga de tiro curto o mesmo tempo vale para Marco Júnior a média dele está bastante elevada pelo gol que ele marcou mas mesmo assim é um meia que pontua muito bem com desarmes o Nonato do Inter pode ser uma boa para tiro curto uma apostinha ali para quem lembra na temporada passada também ele foi muito bem e também tem uma apostinha aqui o da Alessandro caso não jogue o Galhardo caso não jogue o Marcos Guilherme ele pode ser também uma boa opção ali com a bola parada para o time do Fortaleza vamos escalar nosso trio de ataque nosso trio de ataque não posso deixar de fora o Marinho o melhor jogador do Cartola vai ser nessa temporada uma média de 11.4 pontos por jogo e ele é um cara absurdo eu falo aqui ele é um fenômeno é um mito porque ele com 23 minutos de jogo contra o São Paulo no clássico contra o São Paulo ele fez um gol e fez mais de 10 pontos então é um jogador absurdo jogador que vale muito a pena não vale a pena você falar não vou colocar o Marinho por que você não vai colocar o Marinho? por que você vai tirar dele? é um jogador irregular que tem pontuado bem rodada a rodada então vale muito a pena você colocar o Marinho na sua equipe nessa rodada o outro atacante que a gente vai colocar na nossa equipe vai ser Kleber a gente vai apostar no Kleber atacante do Ceará contra o Red Bull fora de casa o Red Bull tem grandes problemas de bola parada na nossa equipe principalmente quando vem cruzamentos vindo das costas dos seus laterais é uma equipe que não tem marcado muito bem em seus lados de campo e o Kleber é um bom atacante contra uma defesa muito frágil do Red Bull para Gatino não é uma zaga alta é uma zaga que tem grandes problemas na bola aérea então a gente vai apostar no Kleber nessa rodada atacante do Ceará ele já está em algumas rodadas sem marcar gols ele começou bem o campeonato brasileiro depois tem oscilado bastante mas a gente acredita que contra o Red Bull o Red Bull que tem levado muitos gols de atacante a gente acredita que o Kleber nessa rodada pode dar muito bom numa zaga que tem grandes problemas e o nosso terceiro atacante será Eduardo Sacha atacante do Atlético Mineiro ah Anderson mas pô ele foi mal na última rodada não tem vindo muito bem sabe apostei nele como capitão ele não foi bem na última rodada cara na última rodada ele foi mal mas ele produziu bem ele produziu bem ele perdeu um pênalti tudo bem ele perdeu um pênalti ele fez um gol que estava impedido ele fez mas cara ele produziu é importante você olhar por esse outro outro olhar né você observar por esse outro olhar é um atacante que está produzindo então a gente tem que olhar para o outro lado não é porque ele foi mal na última rodada que não vou escalar não ele foi mal mas ele está produzindo a gente acredita que contra o Atlético Goianiense ele pode dar bom danando que o Atlético Mineiro só tem um campeonato brasileiro para focar e o Atlético Goianiense está de olho na Copa do Brasil porque se ele passar na próxima fase de Copa do Brasil ele tem grande chance de passar ele deve poupar alguns jogadores visando a Copa do Brasil Eduardo Sacha pode ser uma boa opção de atacante para essa rodada então nosso trio de ataque é Marinho Kleber e Eduardo Sacha outras boas opções de atacante para essa rodada pode ser Germancano contra o Coritiba fora de casa pode ser uma boa Claudinho eu gosto muito do Claudinho um dos atacantes mais regulares do Cartola FC também junto com o Marinho o problema é que no Cartola ele está como atacante se você joga Rio do Pitaco vale a pena porque ele lá ele está como meia então um jogador muito regular que participe ele ajuda a criar muitas jogadas de gol para o Red Bull pode ser uma boa opção tá Alejandro atacante do Red Bull também pode ser uma boa ele que voltou a atuar bem dentro de campo também no Fantasy Game pode ser uma boa se você quiser apostar também no Matheus Babi numa liga de tiro curto também vale a pena contra uma zaga do Santos que tem apenas dois SGs no Campeonato Brasileiro porém o Botafogo tem muito empate apenas uma vitória Thales Magno pode ser uma boa muita gente está magoada com ele que ele tem caída de rendimento mas é uma boa opção até porque os alas do do Coritiba cedem muitos pontos de desarmes para atacantes adversários o Marrone também pode ser uma boa entre o Marrone e Ken eu vou de Marrone o Marinho também o atacante do Fortaleza pode ser uma boa caso o Inter venha mesmo com um sistema defensivo bastante modificado você vai para uma liga de tiro curto por exemplo o Rei do Pitaco vale a pena você apostar no Robson atacante do Curitiba até porque lá tem banco de reservas no Cartola não tem então por isso que eu estou indicando algumas opções para o Rei do Pitaco aqui também então vale muito a pena o Wellington Paulista também vale muito a pena para uma liga de tiro curto para você que quer diferenciar vale muito a pena colocar ele a Abel Hernandes atacante do Inter já comentei aqui em outros carnavais em outros vídeos nas redes sociais para quem acompanha a gente em outros redes sociais é um atacante muito parecido com o Jô quando o Jô estava nos tempos de Corinthians então quando ele estava em alta no Corinthians em 2017 ele lembra muito esse tipo de jogador então é um atacante muito interessante que faz o pivô segura a bola dá passe conclui muito bem para gol com poucos toques na bola pode ser uma boa opção Raniel do Santos pode ser uma boa que está voltando agora nessa rodada Leandro Bárcia também para quem quer apostar diferenciar dos adversários negativo de tiro curto Leandro Bárcia pode ser uma boa opção e aqui no Cartola infelizmente ele está como atacante mas ele na verdade é um meia para quem joga rei do pitaco também pode ser uma boa o Chico meia do Atlético desde que ele entrou como titular na equipe ele tem pontuado muito bem e o Luiz Henrique esse garoto aqui que eu quero falar um pouquinho mais sobre ele como aposta se você quer apostar colocar um jogador diferente no seu time pode ser uma boa opção um atacante que tem surpreendido que tem finalizado bastante tem participado bastante e de forma positiva do ataque do Fluminense pode ser uma boa opção para você que quer diferenciar um pouco seu time e colocar um atacante bem fora da curva ele pode ser uma boa opção e o capitão do nosso time vai ser a princípio o Marinho lembrando que a gente está aguardando notícias para saber se ele vai jogar ou não mas a princípio será Marinho atacante do Santos e o nosso técnico vai ser Ramon Menezes já está até setado aqui Ramon Menezes técnico do Vasco porque a gente acredita que o Vasco vai ser grande favorito nessa rodada deve segurar o SG nessa rodada deve fazer o básico ali para vencer fora de casa e permanecer no G6 do campeonato brasileiro beleza então essa aqui é a nossa equipe para essa rodada se vocês quiserem saber mais indicações de jogadores mais detalhado com mais informações tem um link aqui da Cartomante FC se você clicar aqui no link em indicações exclusivas da Cartomante FC você vai ver mais nomes que eu detalho com estatísticas com informações para vocês poderem escalar e colocar no seu time de acordo com a sua estratégia então se você quiser saber mais dicas exclusivas da Cartomante FC lembrando que todas as análises que eu faço é utilizando essa plataforma você que não conhece você que não assina convido vocês a todos a assinarem e conhecer essa plataforma que é muito boa muito completa e para você que não segue a gente ainda segue lá no Instagram a gente está sempre publicando muitas informações muitas dicas muitas estatísticas para vocês ficarem bem informados sobre boas opções para essa rodada do Cartomante FC e também do Rei do Pitaca eu vou abrir aqui eu vou abrir aqui uma publicação que nós fizemos na última rodada que por exemplo que você pode encontrar no nosso perfil lá no Instagram e estatísticas por exemplo como a do Germán Cano atacante do Vasco em 9 jogos ele tem 7 gols e 9 finalizações no alvo então atacante que não aproveita muito bom de finalizações para o gol a gente sabe que isso tem um ponto positivo e negativo mas para um atacante como ele isso tem sido muito positivo e aqui tem algumas outras informações que a gente coloca aqui para vocês verem então gols por jogo quase que um gol para o jogo é uma estatística muito interessante gols de pé direito para o gols de pé esquerdo parece que é uma bobeira mas isso é muito importante para a gente entender do posicionamento dele então se ele está um pouquinho mais deslocado para a esquerda ele faz muito gol com a perna esquerda ou não se ele está mais deslocado para a perna direita para o lado direito de ataque então ele tem mais facilidade para finalizar uma jogada ele não vai precisar dar mais toques na bola então quando estatisticamente mostrando quanto menos toque na bola ele dá mais eficiente ele é então atacante que a gente está olhando ali detalhe no detalhe e aí por isso que a gente faz esse tipo de observação quanto a finalizações por jogo ele dá então uma média de 1,8 quase duas finalizações por jogo e a precisão da finalização dele então o cara que finaliza muito pouco mas quando finaliza ele é muito efetivo ele consegue converter em gosto então aqui tem um exemplo de publicação para vocês verem lá no nosso perfil do Instagram você pode conferir outras dicas também lá a gente coloca muita estatística muita informação então sigam a gente lá no Instagram você que ainda não segue a gente segue lá que a gente vai estar publicando não só atualização nas nossas equipes time de valorização time de liga clássica time de liga curta então segue a gente lá no Instagram a gente está sempre publicando muita informação lá não deixe de se inscrever no nosso canal se você gostou desse conteúdo se esse conteúdo te ajudou de alguma forma se inscreva aqui e ative o sininho para você ser sempre notificado sobre nossos vídeos novos conteúdos que a gente vai publicando aqui ao longo do tempo qualquer dúvida manda nos comentários aqui embaixo a gente vai estar sempre respondendo na medida do possível também lá no Instagram então deixe seu like se você gostou desse vídeo se você gostou ative o sininho aí também para ativar a notificação segue a gente nas outras redes sociais está aparecendo aqui o nome aqui embaixo nesse box aqui embaixo aqui ó inscreva-se no nosso canal também tem podcast tem muito conteúdo para você poder conferir e acompanhar a gente em outros sites em outras redes sociais beleza boa sorte a todos galera tamo junto qualquer coisa só chamar é nóis boa sorte a todos nessa rodada que não vai ser fácil como muita gente está falando vai ser um pouquinho difícil quem lembra da décima rodada lembre-se que na décima primeira rodada a gente tem menos jogos então menos equipes equipes que estão olhando mais para as copas de meio de semana e menos para o campeonato brasileiro então tem que tomar muito cuidado com as apostas e com as escolhas para essa rodada beleza tamo junto boa sorte até a próxima tchau 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 tchau